olá amigos sejam todos bem vindo ao canal vanda orquídeas para você que não é inscrito se inscreva no canal acione o sininho para mais notificações eu estou trazendo para vocês hoje esse híbrido de catileia penso numa catileia linda ela já está em pró da chuva que está chovendo bastante e ela também já está no término da floração mas eu falei sim vou filmar mostrar para vocês né mesmo ela no término ainda a beleza dela ainda permanece esse híbrido é de catileia ela está sendo cultivada no cachepô ela está sendo cultivada no cachepô nesse cachepô aqui só tem casca de pinos um pouco de carvão aí ela estava nesse cachepô menor conforme foi aumentando a toceira aí e ela foi encaixada nesse maior tá essa catileia que eu ganhei da Fabiana é uma amiga minha eu ganhei dela então assim ela já veio para mim torcerada e e aí agora ela já deu essa linda flor aqui em casa então assim eu já ganhei ela assim tá pessoal ela estava só em um cachepô e conforme ela foi entorcerando daí a Fabi colocou ela num cachepô maior mas assim é uma catileia linda e desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que tem curtido tem compartilhado o canal para mim é muito muito importante né que vocês compartilhe os comentários de vocês também desde já quero agradecer a cada um que tem me acompanhado tá espero que vocês tenham gostado tudo de bom para vocês e fiquem todos na paz do Senhor um e aí e aí e aí e aí Obrigado.